E aí, como é o YouTube? Tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, Arlen Gaspar, com mais esse vídeo pra vocês. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo, minha câmera quebrou, a minha última vez que eu usei minha câmera foi pra esse vídeo que eu tô fazendo agora, que eu acabei de editar, que é do making of do meu comercial, do comercial que eu postei, eu acho que é duas semanas atrás, e agora que eu fui editar, que eu só tive tempo agora, e espero que vocês gostem do clipe, e ó, vamo lá nessa, vamo ver? Essa casinha, pra começar de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu falei, minha câmera quebrou Eu teria que ter mais cenas Depois dessa aí, eu acho que eu tinha mais uma cena Mas foi um milhão, um milhão de takes Pelo amor de Deus, comercial é assim Imagina uma novela e um filme Nossa senhora Mas se você gostou, por favor, me dê um like Por favor, me subscreve pro meu canal E se você quiser ver meu comercial Vai tá aqui, ó Aqui eu acho que é Tanto faz, tá aqui na tela Você assiste O comercial pra você ver Numerou esse dia todo pra fazer E o negócio eu acho que é só 15 segundos A 30 segundos de comercial Mas fazer o que? Porque é o tempo que eles tem que fazer comercial E é assim mesmo que funcionam as coisas Então, espero que vocês tenham gostado Como eu já falei E até a próxima, galera Vamos ver aí Eu vou fazer mais vídeos Como eu tô sem câmera Eu acho que eu vou estar fazendo por aqui mesmo Pelo meu computador E se vocês tiverem alguma opção De alguma coisa pra eu poder estar fazendo Só me mandar nos comentários Que ninguém comenta mesmo Porque eu não sou famoso ainda no YouTube Mas é assim É a vida A gente vai fazendo Vai fazendo o que pode, né? Então vamos nessa Vamos lá Que a vida tá aí pra ser seguida Então, galera Fica com Deus E até a próxima, tá? Tchau! Como é que funciona isso aqui? Xim, xim De acordo Ah, aqui Fica com Deus